Fala aí meus queridos, como é que vocês estão? Aqui é o Patrício, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Rainbow Six Seed, velho! Eu estou começando a gravar esse vídeo muito puto, é sério, você... Ah, por que Patrício? É o seguinte, comecei a gravar esse vídeo na última partida, né? Aí eu joguei um round de Twitch, aí foi um round que eu só joguei de drone, os caras não conseguiram quebrar, mal conseguiram quebrar o meu primeiro drone, aí eu deitei um maluco e dei assistência em três, né? E ainda fui lá e matei um na bala. Então, pô, foi maneiro, né? Aí no segundo round, eu estava explicando sobre posicionamento e tal, e aí eu morri toscamente, toscamente. Eu me posicionei muito mal, o cara me viu de co... Foi ridículo. Aí eu fiquei putaço, né? Fiquei putaço, dei um parede de gravar e falei, ah, foda-se, depois eu gravo de novo, vou jogar só de boa. Aí, peguei um round de Ashe, brother. Peguei um round de Ashe, rushei e matei os cinco do outro time em 30 segundos. E não estava gravando. E eu tinha desativado o Shadow Play, porque estava dando lag, ou seja... Nossa, e foi linda, velho. Foi linda, mano. Três foi trocação, dois de costas, tá ligado? Mas, os três que foi trocação, eu comi os maluco, tio. Sou idiota, mano. Ai, meu Deus. Ah, tudo bem. Vambora, vai. Mais uma partidinha? E agora quer ver como eu vou jogar mal? Foda-se também. Foda-se, essa é uma partida vergonhosa. Esses dias o moleque comentou na live lá, né? Aliás, estão rolando frequentemente na twitch.tv.com.br. Se você não assiste, ainda segue lá. Falou, é, só posta a vitória no canal, né? Não sei o que. Aí eu falei, mano, eu falei, demorou, brother. Cria lá um canal e posta todas as derrotas. O nome do canal pode ser só vergonha. Mas toda rodada que você passar vergonha, você vai lá e faz um videozinho maneiro. O mercado vai adorar, porra. É que está a dificuldade do trampo, tá ligado? Fazer uma boa gameplay, brother. Se for pra gente jogar qualquer... Porra, vou colocar um comediante pra jogar, então. Ficar morrendo pra todo mundo e foda-se. Cada uma, né, mano? Beleza, mas enfim, né? Mas quando a gente faz uma jogada boa também, a gente não captura. Não quer dizer que eu estou filmando... Não quer dizer que eu estou gravando sempre, né? Os caras estão ficando... Pô, batido, você não está filmando. Eu falei, não. Mas além do round da twitch foi razoável e o round da ash foi pica, os outros rounds foram horríveis. Então, tudo bem. Acontece, né, queridos? Acontece. A vida tem dessas. Não dá pra ver o cara, velho. Vocês viram o cara? Está tão escuro ali na sombra que não dá pra ver. Que isso? Como é que eu quero saber que eu estava ali? Já era, mano. Ganhamos. Fake do patife. Sou mesmo. Sou mesmo. Esse patife é o maior babacão. Cheirador de melancia. Puta, não sei nem o que eu vou jogar, velho. Estou emocionadíssimo. Emocionadíssimo. Vamos de eco. Como eu estou jogando de eco? MP5, silenciador, obviamente, né? Eu tenho 12 notas. Bating 9. Eu prefiro a mira holográfica, mas eu estou com a laser. Então, vai do gol de cada um. E eu estou de escudo ajustável. Eu prefiro escudo porque você garante uma produção pra algum lado pra usar o seu drone. Ok? Vamos embora. Vamos continuar jogando. Xingando o patife. Ah, velho. Eu estou tão chateado. É muito difícil. A real, por exemplo. Esse round que eu joguei aí. Teria sido difícil? Eu não teria. Mas qual que foi a merda? A merda foi que meu time também mata. Tá ligado? Eu não estou jogando sozinho. Aí é foda, né? Mas tudo bem. Aliás, vocês viram aquele cara escudo? Eu não sei, mano. A minha configuração de vídeo não está bacana, né? Eu troquei o cabeamento. Pra quem não sabe, eu tive um problema. Não sei se na minha placa de vídeo. Não sei se é no meu cabo. Não sei se é no monitor. Eu não sei onde é. Mas tive um problema com o meu cabo DVI. Então, eu estou jogando no HDMI. Talvez isso até melhora um pouco a qualidade dos vídeos. Eu fico jogando, consequentemente, a 60 frames. O HDMI não passa 144 Hz. É isso que o monitor aguenta. O que é muito triste, diga-se de passagem. Não estou feliz com isso. Mas é o que temos pra hoje, né, pessoal? Então, vambora. A partir de começar. Começou, beleza. Vamos fortificar aqui, porque aqui pode ser o lugar que os caras me ferram. Pelo teu nível, eu acho que é real. Deixar no ar aí, será? Posicionar aqui. Beleza. Tu não gosta de defender esse ponto, não, velho. Mas vamos fazer o seguinte. Ó, a caverinha, a caverinha com a toquinha do Brasil. Olha, olha que alvo. Olha que alvo como brilha isso aí, gente. O melhor não sair é kill. Não, idiota. Tem pique escada. Ok. Ok. Deixa o pique esconde. Vou lá pra cima, mano. Não vou ficar aqui embaixo, não. Não vou ficar aqui embaixo. Ninguém me pega. O que demora, mano? Como eu odeio quando rolar isso. Tô em cima, velho. Peguei o drone. Olha a mira. O balão tá na janela. A gente tá aí, Bandit. Não me bagulho. Do lado de fora. O último agente aliado. Tem que colocar agora. Tem dois lá fora. Ah, me pegou. Deu não. O balão de time foi quase. Pior que eu vi o arame. Vai ter ruchado, mas eu tava comendo do outro cara me pegar, tá ligado? Olha, ele foi comendo pizza direitinho. Ou deitado ali, né? Se eu deitasse ele não me via. É, na real você tem sempre... Você tem que tentar sempre o seu cara em movimento, né? Ajuda pra caramba. Vamos aí outro round de Ashe, porque eu tô jogando bem hoje de Ashe. Ai, mano. Mas é foda, né, velho? Vambora. Olha o barbicho ali. Matou quatro, mano. Você é louco, hein, Tilton? É chatinho, né, rapaz? Ah, outra coisa, gente. No outro vídeo eu tava até falando. Tô com uns planos pra mudar um pouco o conteúdo de Rainbow Six. E quero trazer ranked, né? Que eu não estou trazendo. Peço desculpas. Enquanto eu tô treinando bastante, então vai ser legal pra eu jogar nas ranked. E além disso, eu também quero trazer conteúdos mais pontuais, tá? Então eu pensei em abordar, tipo, alguns personagens e tal. Algumas... Eu fiz um guia. Lembra quando eu fazia guia de classes? Então. Eu levei muito rage, né? As pessoas me odeiam fazer guia de classes. Ninguém faz, tá ligado? Mas aí... Ah, não. Mas o que você é pra fazer? Tá ligado? Tipo, eu sou o único que tô fazendo, né? Eu sou o melhor que nada. Precisamos encontrar a bomba. Sobe pro Gabriel aí. É nóis. Então... Então eu levei muito rage e isso me desanimou pra caralho, tá? Enfim. Eu entendo. Eu acho babaquíssimo. Mas ok. Então... Mas a ideia nunca foi realmente ser um guia, né? Nunca foi dar aula de Rainbow Six. Não. Meu objetivo era só mostrar o que eu uso, tá ligado? Dos personagens que eu uso. É porque muitas pessoas perguntam, muitas pessoas pedem e eu pensava, mano, eu posso compartilhar isso aí, né? Não custa. Enfim. Levei rage, né? Como a internet gosta de te julgar aí, normalmente costuma ser julgado. Ahn... Então... Eu vou tratar pra vocês... Mudar o nome, né? Não vai ser mais guia de classe. Vai ser alguma coisa do tipo... Fazer um temático, tá ligado? Então o temático hoje vai ser... Ahn... Vou jogar só com os operadores do Japão, tá ligado? Eu acho que ele é divertido, manja? Ai, 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 ai. Agora é a hora que eu daria um rage, mas eu daria um rage servido, velho. Eu to aqui beirando o atalhinho pra parar de gravar, mas eu vou me controlar. Tá aqui arrombado, não. É um dia de dronado também, né? Tô correndo igual um idiota. Ai, meu Deus. Eu to isso, eu to isso. Vai, 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 vai. Ele tá correndo, tá correndo, vai que ele tá correndo. Ah, aguentou. Três choques, um machuco, hein? Vamos ver se meu time ganha também. Mas enfim, né, meus queridos, é isso. Eu precisava falar isso com você? Eu acho que eu não falo de novo. Dá pra você pegar o depose lá? Vou tentar. Tem um no bilhar aí, Gustavo. Eu smokeria a porra toda se ele ia rushando. Que isso? Bom, vamos nos concentrar agora e virar esse jogo. Tá, mas só esses recadinhos que eu tinha pra dar pra vocês. Eu realmente tava pensando em trazer dois rainbow por dia, mas eu tô com medo de especificar o meu canal. Vocês sabem que o meu YouTube, ele não aceita erros, né? Então se eu postar dois vídeos de rainbow e de repente o rainbow parar de ser entregue pra vocês, eu também não cu, tá ligado? Então... Ficamos aí nessa dúvida cruel. Bota um E, beleza. Escudinho não, vamos de arame. Pior que a gente tá defendendo, né? Eu queria tá atacando, velho. Tá bem mais gostosinho, correr de edge e tal. Tem que ficar só esperando os caras na defesa. Agora eu troco o usuário. É o quê? Ah, vamos nos concentrar. Vou fazer a gameplay do modinho agora e vamos ver se a gente consegue virar essa partida aqui. Porque ela não está fácil, pelo contrário. Está bem complicadinha essa partida, hein? Está bem complicadinha. Se eu matar o barbicho e o balada.com, é nóis. Dá pra ganhar. Concentra. Houve passos, dá pra é fire. Dá pra entrar na posição. Deixa eu sentar, eu tenho um spinner aqui. O spinner é bom pra dar uma relaxada. Ó, foco. Ah, que spot horroroso. Caralho, esse lag monstruo. Eita, esse lag monstruoso aqui, tio. Un problema. Paredes fortalecidas! Paredes fortalecidas. Dispositivo a postos. Dispositivo a postos. Dispositivo a postos do caio. Ativez segundos. Bom, eu gosto de minha função de ficar aqui dentro. Ai, ai, mas estou em um lugar muito ruim. Vou pegar a cover da bomba da janela por aqui. Tenho a visão do teto por aqui. Vou pegar a bomba da janela. 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 Ah, mas que saco. Parece que eu só defendi nessa partida, brother. Para de insuportável. Queria atacar, velho. Queria ruxar de Ashe. Tá tudo bem. Vambora, vai. Ainda dá. Ainda dá. Meu time começou a jogar também, né? O Gustavo ali e o Pragmatic agora estão dando aquela força monstra. Vamos se concentrar um pouquinho mais. Que dá para eu ajudar um pouco mais nesse round aí, né? Ajudei pouco, ajudei pouco. Será que o Jäger funcionou, hein? Agora que eu pensei que eu peguei o Bennett, mas o Jäger tinha funcionado lendamente. Ah, não. Vai dar bom. Vai dar bom. Eu confio em mim. Você confia em mim. Então vamos junto. Vamos junto que o bagulho vai ser louco, cachorro. Ai, cara. Acabei de espirrar. Acho que vocês não viram. Ainda bem. Foi o Espirro feio. Eu treinava o Espirro quando era mais novo. Que coisa ridícula, né, brother? Espirra falando Whisky. Sprite. Era o que dava. Whisky e Sprite. Fica essa aqui. Saiu um spot que vai ser chato de defender, mano. Eu devia ter ido para a garagem, velho. Mas eu vou fechar o caminho de rato aqui. Drama, né? Colocar isso aqui, é. Mais ou menos eu impeço que um termite sozinho venha e explodou. Ou uma ibana sozinha venha e explodou e abra mais um caminho. Tem um win aí, tá aqui. Chegou. Tem mais um? É, eu sei. Me pegou. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Não acredito, velho. Eu não acredito! Eu acho que eu recuado, mano. Eu corri, velho. Eu já tenho cara da treta com esses malucos. Eu ganhava na bala, mano. Puta cara, que raiva. É sempre no último round, brother. Eu sempre faço uma cagada dessas sensacionais, velho, no último round. É incrível. É incrível. Pior que na real eu queria ter ficado lá em cima. Se eu não parasse para ficar fortificando o túnel, eu teria conseguido chegar onde eu que dei na garagem e teria pegado esses caras tudo de costas, velho. E aí? Oxi. Onde que eu vi? Ô, Jota. Eu tinha pegado ao menos com dois caras aí. Estou muito chuteado. Smoke, eu acho que são os dois pelo túnel. Pelo túnel não, pela garagem, sabe? Ali onde o Pulazzo está mirando. Opa, acertou, hein? É lá, é lá, é lá. É lá, é lá, é lá. Tá no buraquinho, tá no buraquinho, nossa parede, nossa esquerda aí, ó. Que viu, merda. Cara, tem um buraco no bar atrás de vocês. Se você quiser correr daí, tenta prender os caras. Boa. Vou fora. Boa, boa. Eles fecharam. Tem um na B ou na A? Estamos olhando na A. Tem um na esquerda dessa porta que você tá mirando. Ele tá atrás daquelas caixas. E o outro entrou, o outro entrou também. Então tá na porta, tá na porta. Entrou, entrou na A, tá na A. Tá plantando A, tá plantando A. Atrás do bombe. Valeu, mano. Orteitamos, né, queridos? Enfim, se você quiser deixar o dedo nesse like, como eu falei. Semana tem programação nova de Rainbow aí no canal. Beleza, meus queridos? Tamo junto. Um beijo, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.